A perícia deve apontar as causas de um outro acidente que foi registrado ontem, em que morreram dois homens e outros dois ficaram feridos, viu? A batida foi em uma rodovia admirante do Paranapanema, na região do Pontal. Segundo a polícia, olha que imagem impressionante, meu amigo. O motorista de 31 anos perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore. O impacto foi tão, mas tão violento que o carro ficou aí, ó, apenas apoiado nas rodas da frente, ficou erguido, né? A parte traseira ficou erguida em direção à árvore, viu? Ele e o passageiro de 74 anos que estava no banco da frente morreram na hora. Outros dois passageiros foram encaminhados para o hospital de Teodoro Sampaio. Todas as vítimas são do estado do Paraná. A polícia falou pra gente que o motorista não tinha carteira de habilitação.